Oi, migues! No vídeo de hoje eu vim trazer uma maquiagem para vocês minimalista, tá bom? Bem simples. Primeiro eu passei esse primer da Ruby Rose. A secagem dele é ótima porque é rápida, tá bom? Então, já deixa o seu like aí para ajudar no canal. Depois eu venho para a base da SP Colors, numeração 7. Agora eu vou pegar a base, né, que eu já falei para vocês, pego a esponjinha e começo a dar batidinhas bem devagar, tá? Espalhando a base toda pelo rosto. Lembrando que eu molhei a esponjinha, tá, migues? Antes de começar, eu já molhei a esponja. Depois eu venho com essa paleta da Ruby Rose, de sombra, que eu faço para poder... Utilizo dela para fazer minha sobrancelha. Eu uso o segundo tom do marrom. Eu começo do meio, arqueio ela, né? Depois eu utilizo o restante para fazer o início da sobrancelha. Depois eu venho com essa paleta de corretivos, tá? Da SP Colors. E o que eu vou fazer? Eu vou delimitar minha sobrancelha, tá? Quem não quiser, quem quiser deixá-la natural, sem passar a sombra, também pode. Mas eu ainda não consigo ficar sem delimitar minha sobrancelha, migues. Eu não consigo, sabe? É uma coisa minha. Então eu prefiro delimitar ela, que eu acho que fica muito melhor, pelo menos em mim. Mas quem quiser deixá-la natural, pode deixar natural também. Quem não quiser também, não precisa fazer esse contorno em cima do nariz. É o que fiz, porque eu gosto muito. Depois eu pego esse pó compacto da Ruby Rose, pó de selfie. E passo aonde eu passei a base, tá bom, migues? Esse pó é muito bom. Muito bom. Eu recomendo ele. Depois eu utilizo esse iluminador. Que na verdade é um iluminador e bronzeador. Mas eu não consigo me desapegar, é dele, gente. Não consigo. Então eu prefiro mil vezes usar ele como iluminador. E eu ainda passo pra iluminar também ali abaixo da sobrancelha também, que eu gosto muito. Agora eu venho com a palheta da Belly Angel, que é a única palheta que eu tenho no momento, migues. Tá? E eu sempre uso esse tom ali, que eu já falei pra vocês que eu comprei essa palheta quase um à toa, né? Porque a única sombra que eu uso é essa cor que eu tô usando aí, que vocês estão vendo no vídeo dessa palheta. Então eu acho que os tons terrosos são bem melhores. E você não erra de jeito nenhum. Ainda mais você que é uma maquiagem minimalista. Então eu acho que essa cor fica muito boa mesmo. E eu utilizo só essa, né? Então se você tiver uma sombra marrom aí, você pode usar essa e esfumar bem. Que com certeza vai dar certo. Então eu utilizo dessa sombra, tá? Dessa palheta. E vou preenchendo ali, ó. A minha pálpebra toda. Minha sombra. Depois eu venho com esse alongamento, essa máscara de cílios. Da Kim Dice Berenice. Eu não abro mão de um produto bom. E um produto bom que eu vou recomendar pra vocês é essa máscara de cílios, Migs. Não foi barato, mas... É uma máscara muito boa. Muito mesmo. Eu passo em cima e embaixo também. Caso você borre, vem com o cotonetezinho e contorna onde você borrou. Não tem problema. É só você tirar o borrado com o cotonete. Depois eu venho com esse batomzinho que eu ganhei. Não sei se tem. Eu não sei nem o nome. Eu sei que é da Tracta. Tá? É um marronzinho clássico. E é isso. A gente finalizou a nossa maquiagem minimalista aqui. Se vocês gostarem, deixe o seu likezinho. Eu vou mostrar pra vocês como ficou agora a make, tá bom? Me segue lá no Instagram. Arroba canal Tayana Alves. Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Compartilha esse vídeo. Até a próxima. Beijo, Migs!